Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pocano Games E hoje com novidades, estamos aqui com o nosso novo quadro Até babei toda pipoca aqui, que é o Passa o Controle São debates gamers aqui, os assuntos polêmicos desse nosso universo E a ideia é trazer pessoas diferentes, rodar aqui essa mesa com vários convidados E o tema de hoje, guerra de consoles Guerra de consoles Acredito que entre nós três, nenhum dos três aqui Tem, oh meu Deus Playstation é vida, Xbox é vida, PC é vida, o resto é lixo Sabe por quê? Porque na nossa opinião, a gente gosta de jogo, né? E se a gente gosta de jogo, a gente gosta de todos os jogos, sem preconceito E se uma empresa vacila, a gente vai zoar E se uma empresa manda bem, a gente vai elogiar Pra começar essa discussão, a gente tem que colocar uma característica do brasileiro Na verdade do mundo inteiro, e aqui no Brasil é muito isso Que é essa polarização de opiniões Isso acontece em tudo aqui A gente é um país que gosta muito de torcer pelas coisas Tem essa coisa do futebol e tal, a gente é competitivo E a gente leva isso pra política e pra outras discussões A mesma coisa acontece, inclusive, no hábito de consumo Fazendo crítica de filme no Pipocando Eu comecei a entender que quando você fala mal de um filme As pessoas ficam bravas porque ela gastou 30 reais no ingresso E ela fala assim, como assim o filme que eu escolhi pra assistir é ruim? Eu não sou um otário, então você que é um otário De falar que o filme é ruim, entendeu? Então acho que isso acontece com o console também A partir do momento que o cara comprou aquele console Ele defende que... É muito mais que 30 reais É muito mais que 30 reais Ele cria uma lógica de consumo com aquilo Que ele fala, mano, eu não posso ter sido otário Eu tomei a melhor decisão Então qualquer coisa que mostrar que eu fui idiota Eu vou lutar contra E mesmo que eu não tenha razão Eu vou me juntar com pessoas e vou defender isso E a grande realidade é que independente da plataforma Que você escolha hoje em dia Vai ter ponto negativo Você escolheu um PS4, vai ter ponto negativo Você escolheu um Xbox One, vai ter ponto negativo Você escolheu um PC, vai ter ponto negativo Assim como vão ter... É verdade Assim como vão ter milhares de pontos positivos Que vão sobrepor qualquer negatividade Porque o importante é que você vai jogar E vai se divertir É sim, você para! A pessoa briga com a gente por isso Eu lembro que na E3 do ano retrasado Eu, na minha opinião, achei a conferência da Microsoft Muito ruim E a da Sony muito boa E eu fiz um resumo de cada conferência E eu desci o pau na da Microsoft Mas eu desci o pau na da Microsoft Porque eu não gosto da Microsoft Ou porque é a Microsoft Eu desci o pau porque eu não gostei Como consumidor E no YouTube Nós temos um espaço opinativo Correto? E tudo bem, opinião Nem de todo mundo é igual Todo mundo tem opiniões divergentes E tudo bem Se você não concorda com a minha Ou se eu não concordo com a sua A gente vai viver em paz E jogar os games normalmente E eu fui taxado, né? Como o cara que odeia a Microsoft Não sei o que lá A gente fez um vídeo super legal No Pocando Games Sobre jogos legais de Xbox 360 E até hoje os caras falam Nossa, esse fanboy aí da Sony E não sei o que Que fala mal da Microsoft Você tá fazendo careta no vídeo Tá Aí no outro ano Isso foi no retrasado Aí no ano passado Eu fiz o resumo de novo Das conferências Só que ano passado Eu achei que a conferência da Sony Foi uma bosta E a da Microsoft foi da hora Ninguém parou pra falar Putz Olha aí O cara elogiou que a Microsoft foi da hora Porque as pessoas também Têm essa mania de focar no negativo Lógico Elas focam no ruim Elas focam no que tá errado Pra elas E quando o negócio é positivo Ninguém elogia É nessa parte aí Que as marcas aí Acabam também Caindo pra esse lado De fomentar mais Isso porque elas percebem Que é isso que vende É isso que a galera quer Essa briga Tipo, qual que é o melhor Que é a camiseta do negócio E aí as marcas vão lá E tipo, meu Vão fomentar mais Olha, o meu é melhor Porque tem isso Olha, mas o meu é melhor Por causa daquilo E eles vão aumentando isso E você acha que não? Assim, a Sony é muito fechada com isso, né? A Sony por acaso Por exemplo, não tem cross-platform Agora a gente tem Minecraft no Nintendo Switch Minecraft é da Microsoft E tipo, eles mostraram isso Na conferência da Microsoft da E3 Então muito pelo contrário O Phil Spencer É Phil Spencer, né? Da Microsoft Eu tô errando o nome aqui Ele mostrou que a posição dele Frente a Console Wars É completamente contra Ele não apoia isso Ele acha que a comunidade Tem que ser sadia E todo mundo tem que curtir os jogos Que é pra isso que a gente tá aqui Eu acho que tem dois lados Nos Estados Unidos A lógica de competição do mercado É muito diferente daqui Eles são capitalistas profissionais Tipo, eles vivem Não, não, não Certo As pessoas, o consumo lá Se dá de outra forma Então existe uma brincadeira lá Muito mais sadia do que aqui Então assim Eu acho que as empresas fomentam O Console War Num âmbito muito mais da zoeira Entendeu? Brincadeira A outra marca lá fez um vacilo A marca aqui dá pedrada Aí depois a outra vai lá e brinca também Apple e Microsoft fizeram isso A sua vida inteira E outras marcas também fazem A questão que eu acho que não pode A gente não pode ser Praticar demagogia aqui É vender uma ideia De que todas as empresas Estão com ótimas práticas E que existem pontos positivos e negativos E que está tudo balanceado E que está tudo lindo e maravilhoso Mentira Mentira Vai ter momentos no mercado Onde um console vai estar muito melhor que o outro E a gente como consumidor Precisa apontar isso Eu acho que, por exemplo Xbox One Quando saiu tinha aquela ideia Dos jogos serem na nuvem Tipo assim O jogo ia ser na nuvem Você não ia ter o disco Não ia poder emprestar o jogo As pessoas ficaram revoltadas Fizeram barulho E aí mudou isso Mas a Sony fez uma propaganda Se zoando Com o Kojima Falando Como é que se empresta um jogo No Playstation 4 E era só entregando Então eu acho que é isso Não pode vender uma imagem Onde fala Não Todas as empresas Tem pontos positivos e negativos Brother Não A Nintendo Até pouco tempo atrás Tava com o Wii U Que era um videogame problemático E quem gosta da Nintendo Não pode ficar protegendo Ah não Mas a Nintendo Não brother Vocês estão fazendo coisa errada Por exemplo Nintendo Wii U Beleza Foi um console quebrado da Nintendo Não foi? Foi Mas cara Eu tenho diversos pontos positivos Do Nintendo Wii U Eu me diverti muito no console Não Sim E assim As pessoas chegam e falam assim Nossa Eu acredito assim Pra mim não Porque eu sou mais velho Mas a molecada Tava lá no colégio Aí um amigo comprou um Playstation 3 O outro comprou um Xbox One Aí chega lá um moleque Que pô Gosta muito de Smash Bros Gosta muito de Mario Dos jogos da Nintendo De Zelda Comprou lá o Wii U E aí os moleques praticaram Um puta bullying nele Tá ligado? Nossa videogames e menina E não sei o que lá Brother não é essa Tá ligado? Não é essa a vibe Você tem que ficar feliz Se seu amigo tem um videogame Diferente do seu Porque você vai na casa do brother E joga coisas que você não joga Na sua casa Eu acho que tipo Antigamente Quando você Acho que o videogame Era um negócio muito caro Então era muito tipo Você ter alguém Que tinha qualquer videogame Não importa qual fosse Era um negócio muito mágico Ter aquele brother Que tem um Playstation Ou um Nintendo Então a galera Não tava se importando muito Com qual videogame Que seu amigo tinha Você queria lá E jogar o jogo Que o cara não tivesse lá Porque você não tinha oportunidade E aí hoje em dia Que eu acho que é bem isso Que você falou Do tipo O cara precisa justificar Tá ligado? De algum jeito Essa grana Que ele pagou Naquele console Que ele ficou mil anos Escolhendo Que ele juntou dinheiro E falou Não, agora eu comprei aqui O meu PS6 E eu Nossa, ele é muito bom Mas É bom sim Eu paguei dois mil reais Tem que ser bom Tá acontecendo um fenômeno De aparecer em canais De YouTube E veículos Que falam especificamente Sobre um console E dão informações Juntam ali a comunidade Que gosta daquilo Isso é muito legal Eu não acho isso ruim De forma alguma Acho da hora demais Fazendo aqui Advogado do Diabo Não parecendo que a gente Tá passando um pano Só pro nosso lado Algumas vezes Esses veículos Fazem o que? Pegam uma informação Que você falou errado Aconteceu com a gente A gente falou num vídeo Que o Dark Souls Caia muito FPS No Xbox 360 Aí eu achei da hora Mano O cara foi lá Fez um vídeo Pegou os dois videogames Rodou na mesma fase Falou, ó, a casa de FPS tá muito parecida Então não procede muito essa informação Isso é legal Eu acho que você como consumidor Se você tem lá uma plataforma E gosta da plataforma É da hora você passar a informação Só que cara Não deixa o... Esse instinto de fanboy O fanatismo Transformar o seu discurso Que é um discurso da hora Que é melhorar a comunidade Numa coisa agressiva Que ao invés de aproximar pessoas Do console que você gosta Vai afastar as pessoas Daquele tema As pessoas vão ficar com birra De tão chato Que você é mala Insuportável Você vai falar assim Eu nunca vou comprar esse videogame Porque só tem mala Jogando esse videogame É, só na tóxica comunidade Ninguém gosta de jogar um jogo lá Tipo, vai lá jogar um Overwatch Tipo, eu comprei Overwatch agora Digamos assim Aí eu tô lá Vou começar a jogar Aí eu morro O time perde o ponto E coloca a culpa em mim E começa a me xingar no chat Tipo, esse comportamento tóxico Afasta muito os jogadores Dos videogames, tá ligado? Isso não só em game, né? É, eu tô dando um exemplo De um multiplayer online Que é o que mais acontece Mas isso afasta também Das plataformas E do consumo De uma parada Que você que ama muito Deveria de defender E apoiar E curtir demais, entendeu? Sim E eu queria falar só uma Que a gente nunca pode esquecer O nosso foco Essas empresas As companhias que produzem Os videogames Elas têm Essas publishers parceiras Que fazem os jogos exclusivos Mas o nosso foco Como jogador de videogame Cara, não interessa Se o jogo tá no Xbox No Playstation 4 No Wii U Tá rodando no computador No notebook da Hot Wheels Não interessa isso Não importa a plataforma O nosso interesse É ter jogo competente Bom pra jogar É E aí a gente perde o foco nisso Fica nessa batalha de console Enquanto que o objetivo final Que é rodar um jogo de qualidade Lá no seu console A gente deixa em segundo plano Então a gente deixa de cobrar A gente deixa de ser crítico Às vezes De um jogo que sai Na sua plataforma predileta Porque você mistura isso Com um console war Fala Não, não posso falar aqui Que o novo Forza O novo Gran Turismo Por exemplo Que eu tenho várias críticas Foi ruim Porque se eu falo Que o Gran Turismo novo Da Sony foi meio desleixado Aí quer dizer que o Forza é melhor Não, eu sou sonista Eu sou aqui da Plataforma da Sony Então eu não vou falar nada Vou passar pano Mano, isso é a pior coisa Que a gente pode fazer Por esse mercado Sim Então eu queria muito quebrar Esse paradigma aqui De falar as preferências De games Tipo, eu gosto de todos Mas eu jogo console Muito mais Playstation 4 O que eu mais jogo Na realidade de tudo É até engraçado Porque as pessoas Me xingam Falando Nossa, esse sonista De bosta aí Não sei o que lá Eu jogo muito mais de PC E eu jogo PC com o que? Com um controle de Xbox Tá ligado? Porque é Microsoft, né? Eu concordo com vocês Acho que essa disputa E ficar julgando o coleguinha Pelo videogame que ele comprou Tudo isso é muito idiota Mas também é muito legal Destacar a minha opinião De que eu acho que As coisas nem sempre São balanceadas Falando da geração passada Por exemplo Vou falar mesmo Tá ligado? Playstation 3 Na minha opinião Teve uma quantidade De exclusivos muito grande Com uma qualidade muito boa Que eu acho que Em questão de exclusivos As outras Os competidores Dele na mesma geração Não conseguiram chegar tão perto Até porque Eles distribuíram melhor Até o final da geração Teve jogo exclusivo legal Depois veio O The Last of Us Pra terminar a geração Então foi Eles distribuíram bem Esses jogos Em contrapartida A gente tem uma história Com o Xbox 360 Que eles tiveram a live Pra jogos multiplayer Que era um negócio Que não existia Você falava com o teu brother Que tava jogando outro jogo Eu podia estar jogando um jogo Aqui single player Você estar jogando outro E a gente batendo papo Foi uma inovação tão grande E o console tinha que ter Um processamento pra isso Que era muito da hora E sinceramente Isso não tem até hoje Só a Microsoft tem isso Então você dizer Ah, esse videogame aqui Teve os melhores exclusivos Ou teve mais exclusivos É fato É número Você pega lá os números Teve mais exclusivos Teve mais investimento em títulos O outro O outro era uma plataforma melhor Pra multiplayer Sim A Nintendo fez lá Com os poucos títulos Aqueles exclusivos Que todo mundo ama Então Falar as verdades A respeito das coisas Falar Não, eu realmente acho Que lá na geração tal A Sony tinha mais exclusivos A Microsoft tinha mais Isso tem que poder ser dito Não pode ser um tabu Porque senão A gente transformou A indústria do videogame Que na minha opinião É a mais divertida de todos Numa coisa insuportável E tão insuportável Quanto pegar God of War Um exclusivo incrível E falar que é um jogo merda Só porque não tá Na plataforma que você ama Não faça isso Isso é uma vergonha O jogo é 10 barra 10 E eu que nunca fiz parte Do time verde Aí dos consoles Eu tive um Xbox Por pouquíssimo tempo Hoje em dia Eu estou louco pra comprar um Porque eu tô adorando O serviço deles online Com Xbox Anywhere Você pode jogar os mesmos jogos Que você joga no console No computador Incrível, velho É 30 reais por mês Baratinho Mano, é muito louco O serviço de streaming Eu preferi a Xbox Dessa vez Justamente por causa disso Eu escolhi o que a empresa Me atendia melhor Não o que eu achava mais legal Em resumo Mala é mala em qualquer lugar Para de ser chato, mano Não, eu tô falando sério Ó, esse é o resumo, velho Só não seja mala, tá ligado? Se alguém tá falando Algum negócio que faz sentido Ouve o que a pessoa tá falando Vê se faz sentido Não seja insuportável Eu venho também lá Do canal que fala sobre filme E tem Marvete Tem a galera que é fã da DC É insuportável esse negócio A galera é cega Vamos assistir tudo Sai um filme horroroso E a gente fala Nossa, esse filme aqui Meio bola fora Deixa o saco Deixa o saco, pelo amor de Deus Se você quer participar Se você quer descer pro play Vem com argumento E com civilidade Pra conversar com as pessoas E vai ser chato Na casa do c... É isso, todo mundo pega no controle Tchau Tchau, gente Passa o controle Muito obrigado Por ter o seu comentário positivo Se me odiar Se me odiar Não, por favor Não me xinga Nas fotos de família Da minha mãe O máximo no meu Facebook E se me odiar Nel dourou Dou nu Tu da big Desfondrou Um body Lemon life In you